As águas agitadas do mar da cidade da praia tornaram-se um desafio imenso para os pescadores locais. Esses homens corajosos, cujas vidas estão entrelaçadas com as marés, encontram-se agora confrontados com uma realidade implacável. O mar revoltado impede-os de exercerem seu ofício. Cada tentativa de navegar além da costa é uma batalha contra as forças da natureza, uma luta pela sobrevivência e pelo sustento de suas famílias. Em uma situação de mar agitado e ondas gigantescas, os pescadores da cidade da praia se veem diante de um desafio enorme. A fúria do oceano os impede de seguir para o alto mar e desempenhar o seu importante papel como provedores de suas famílias. Com o passar dos dias, a situação se agrava, deixando não somente os pescadores, mas também os demais trabalhadores ligados à atividade pesqueira, sem recursos para sustentar os seus entes queridos. O próprio mar é um bocado agitado, que o mar suba e passa tudo o que as boas, tipo-se a toalha, assim assim. Normalmente, a cedo momento, iam ter 12 meses de ter no mar, onde se a parada, o mar que está permitindo para não ir. Lourindo de Pina exerce esta função desde os seus 15 anos. Agora, com 65 anos, a situação está complicada. Eu sou de mar de voltoso ali, e se mais botou hoje ali. Bote-se tudo parado, disse-me se não se está ali. O que o tempo fosse assim, nunca tem coisa ali. Isto é, aquele bote ali, esse está fundiário lá, o tempo está bom. Vem-te às 5 horas por manhã, não tem que ir bem para baixo mal, nem na casa, mas bote-se, não tem pedra. Porque tem muito condições de cor e rasta bote. Um painel, meu rastel, não tem tudo estragado, mesmo componente. Mesmo componente, o que ele que ia ganhar antes, para recuperar, agora, para tornar a poeira para a guarda. Mas agora, nos pescadores ali, se não cata um x, o mar é pouco, o peixe é pouco ali. Que não cata aquele x, se não guarda, para não comer, ele aqui para guardar para o nosso bote, ouve qualquer coisa para comprar. Hora que o mar está alto, sim, ninguém cata o mar. Por uma hora, não tem que aguentar. Quem que te aguarda, que ganha os 3, 4, ganha os contos, ele te aguarda, que gasta tudo. Como assim, não gasta tudo. Manhã, março, o mar é maior, hoje, eu tenho 3, 4 dias no cata o mar, por uma hora de mar. Há guarda, também subiu. Segundo um outro homem do mar, há uma média de 30 pescadores nesta localidade, que dependem do mar, para retirarem o seu sustento. A polícia é uns 30 e 30 pescadores, mais ou menos. Há um hotel só, o hotel e outro. Então, eu vejo, nunca te pego nada, que eles são cá, que eu não te trabalho com ele, nunca te fiz de mesa, não há mais que não te ganhe. Minha família é o que ganha, virou o que me ganha, se ele não se pegar, um colega, um pinto, um cachorro para uma casa. Não tenho dois filhos, não tenho um neto, não tenho a cabeça de uma mulher, não tenho uns quatro, uns cinco ou cinco anos de casa, para não comer. Dá para cinco contos lá na casa. Esta crise não apenas ressalta a vulnerabilidade dos que dependem do mar para subsistência, mas também destaca a necessidade urgente de medidas que possam mitigar os impactos adversos das condições climáticas extremas sobre as comunidades costeiras.